Vamos ver o que tem dentro dessa sacolinha da Crio E bora lá, gente A loja estava impecável Estava muito linda E assim, tava me apaixonando por tudo de lá Ó, fechou Tem adesivos da Maria Clara e JP Que legal Tem esse chaveirinho Esse da Rebeca Bombom Muito lindo, gente Tem Segundo chaveirinho Tem várias balinhas Da Rebeca Bombom E tem esse estojo, gente Ai, que lindo Ele tem duas divisões? Tem Olha, gente, que lindo Deixa eu abrir pra mostrar De unicórnio, né É, tem unicórnio, tem dona Tem tudo, gente, muito lindo O pretinho E são duas divisórias Deixa eu mostrar pra vocês Ó, uau Super espaçoso Cabe bastante coisa, gente Amei Muito obrigada, Crio Tchau 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 Tchau